O meu orgulho me tirou no jazim Uma humildade colocou jazim em mim E se eu vendesse o mundo que tenho Em prova do amor eu falharia Pois o amor não se conta nem se merece O amor se ganha de graça ou de sempre Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado meu E ser achado meu Meu amado é o mais belo entre Me aves e me aves Meu amado é o mais belo entre Me aves e me aves Meu amado é o mais belo entre Me aves e me aves Meu amado é o mais belo entre Me aves e me aves Jesus 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 Ah, 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 ah